Ao longo dos últimos anos, a Petrobras vem diminuindo o repasse aos projetos que ela tradicionalmente apoiava. Nesta semana, a estatal informou o fim do patrocínio a três iniciativas culturais. A gente tem que parar disso, que é achar que o setor cultural é um setor que explora uma sociedade e não contribui para essa sociedade. Um dos projetos atingidos é a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo. No ano passado, a Petrobras já tinha cortado a verba pela metade. O apoio representa 30% do orçamento da Mostra, que hoje é de 4 milhões de reais. Tudo isso reverte para o público. Ele reverte em sessões gratuitas ou valores que são muito menores nas salas comerciais e exibições no céu. Tudo isso só é possível graças aos patrocínios, graças ao apoio governamental e o apoio da iniciativa privada. O Anima Mundi também está nessa lista. O Festival de Animação, que acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro, é um dos mais importantes e prestigiados do mundo. Tinha a Petrobras como parceira há 22 anos. Só no ano passado, o Anima Mundi movimentou a economia carioca em 26 milhões de reais, gerando 2 milhões e 600 mil reais em impostos. Cerca de 50 mil pessoas participaram do evento. A gente pôde oferecer ingressos a custos baixíssimos, a gente pôde oferecer mais da metade das atrações de festivais de graça, as oficinas, por exemplo, que foram sempre uma das maiores atrações do festival e revelaram tantos artistas que hoje estão no mercado aí trabalhando. Sempre foi gratuitas e de francas e bancadas pela Petrobras. Entre os projetos que perdem o incentivo da Petrobras estão o Grupo Corpo de Minas Gerais, o Teatro Poeira e o Festival de Cinema, os dois no Rio de Janeiro, o Clube do Choro de Brasília e também o Festival de Cinema de Brasília, além do Cinema de Rua Paulistano Cinearte. Neste ano, o Festival de Documentários É Tudo Verdade e o Festival de Teatro de Curitiba já aconteceram sem o apoio da estatal. A ordem agora é seguir em frente, batalhar por novos apoiadores e não acabar com os projetos. A gente vai fazer o festival esse ano e para isso a gente conta com aquilo que a gente quer o nosso maior, que é o nosso maior riqueza, a nossa maior força, que é o nosso público e os nossos artistas. A gente vai fazer a amostra, né, como já fez. Não existe perigo da amostra não acontecer. Não, 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 a amostra vai acontecer. De repente a gente faz assim, um diretor que vê assim, você pode hospedar na tua casa? Não, 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 não. Não, não. A gente vai fazer a amostra.